A coleção Indoor 2021 teve como objetivo trazer novidades para os ambientes de living, de dormitório e de jantar. Criamos uma coleção que se encaixasse nesses ambientes, mas que também tivesse uma linguagem homogênea entre si. Quando começamos a planejar uma coleção, eu diria que ela é um pouco de um quebra-cabeças. Ao longo desse planejamento, estamos trabalhando com diversas frentes, todas ao mesmo tempo, mas no caminho nós vamos criando esse conjunto conforme a sinergia desses produtos. É um processo orgânico, onde cruzamos referências de estilo, de tendências, as necessidades do nosso cliente, proporção, forma e design. Ao longo desse processo, estamos desenvolvendo o produto, mas ao mesmo tempo, temos também diferentes inputs externos que sustentam o nosso repertório criativo, seja ele o contato com os nossos clientes, o que estamos vendo no mercado ou o que outros segmentos estão trabalhando. É um trabalho feito a muitas mãos e por um time multidisciplinar, com olhares e competências diversas, que é o que traz a riqueza para o desenvolvimento de uma coleção. Eu digo que não existe algo mais perfeito que a natureza, e somado a isso, com a busca por esse contato mais próximo, temos um lindo cenário onde o que o homem transforma está em total sinergia com a natureza. Uma coisa complementa a outra. Se olharmos para isso como ponto de partida para nossas criações, já temos a base fundamental para nossos produtos e espaços. Tecidos, tramas com fios naturais, a madeira com as suas características e formas preservadas, as rochas com suas nuances exclusivas e as texturas que permitem um toque aconchegante. A ideia de calma e aconchego para os ambientes se relaciona com leveza, harmonia, poucos contrastes e delicadeza. O mobiliário é elemento fundamental na construção desses ambientes, e por conta disso, as cores neutras, os padrões e estampas sutis, os materiais naturais, a simplicidade, as texturas leves, somadas obviamente com outros elementos, principalmente com a iluminação, seja ela natural ou artificial, fazem com que a decoração possa trazer essa sensação de aconchego.